Bom dia, gente! Ontem não teve vlog, porque eu não fiz nada. Eu só anchei e dormi o dia inteiro, praticamente. Quando eu não tava cochilando, eu tava comendo. Então, é isso. Hoje meu pai já vem pintar aqui a cozinha e a sala. Aí eu vou gravar pra vocês esse momentinho. E agora eu tô aqui, já levantei, arrumei a cama, água e vasilha, mas já juntei mais vasilha ali pra lavar. Já deixei as coisas ali de fora pra fazer o almoço, que meu pai almoça bem cedo aqui. Caso nós tá almoçando meio de meio, meu pai 11, 11 e meio tem que almoçar. Então, eu vou ter que fazer mais cedo o almoço. E vou ler a Bíblia aqui, enquanto meu marido não traz o pão. E vou ler a Bíblia aqui. Gente, olha como que ficou. Muito bonito. Agora sobrou a bagunça pra lá. Mas ficou muito bonito. Agora a cozinha tá assim. A gente acabou de almoçar e vai pintar. Olha a bagunça tá ali. A gente vai fazer o dia do almoço. Amarelão. Vai ficar branco, vai ficar bonito. Gente, é isso. Agora eu tô, vou lavar o chão aqui pra arrumar a sala e depois vou arrumar a cozinha. Então, a paderno, mas ficou limpinho. A parede bonitinha. E agora eu tô vendo um povo aqui deixar os tijolos e areia que meu marido comprou e a chão sumiu. Gente, eu consegui arrumar aqui a sala. A sala já tá dando graças a Deus. Porque, ó, ainda não arrumar, né? Que eu tirei os pôrros do sofá. Vou colocar outro. Vou pôr tudo que tava aqui pra lavar. Tá cheio de poeira. Eu não sei se eu vou terminar a cozinha hoje porque tá bem bagunçada e eu tô bem cansada. Já são quatro horas da tarde. E, enquanto isso, eu vou arrumando lá e eu vou ver uma palavra. É imersão casados e felizes, dia um. Pra casados. Da Helena Tanô. Que é... Arrumar a casa, pra mim, é sinônimo de ouvir palavra também, né? Até pedir forças pro senhor pra ajudar. Mas, gente, eu super recomendo pra vocês ouvir palavra pra casados, principalmente. E é isso. Se eu conseguir terminar a cozinha, eu mostro pra vocês. Deixa eu não mostrar porque eu não terminei. Mas a cozinha tá bem em cima. Tá vendo? Eu coloquei tudo ali em cima. Tudo aqui em cima. A tiração tá avançando do armário. O chão tá uma zona. O fogão tá ali no canto. Nossa, gente, sabe? Coloca a bagunça nisso. Mas, eu acho que eu vou conseguir hoje. Vou pedir força pra Deus pra me ajudar. Porque amanhã meu pai vai vir fazer o muro. Eu até falei pra vocês que o homem veio trazer o cimento. Eu não tinha achado a chave. Consegui achar. Aí ele veio trazer o cimento, né? Os tijolinhos ali. Que na verdade é só aquele pedaço do muro ali, tá vendo? Lá no fundo tem quatro tiras pra fazer também. De colocar, né? O tijolo. E é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo. Eu vou terminar. Eu resolvi terminar o vlog amanhã mesmo. Mostrar pra vocês como que ficou amanhã. Mostrar meu pai fazendo o muro também. E muito obrigada. Obrigada. Se você tiver gostado, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.